Esta moradia para recuperar em Casal dos Carvalhos, na freguesia de Alvorninha, é uma autêntica surpresa. A singela fachada é quase ofuscada pelos udas hortensos do pequeno jardim frontal, mas a surpresa chega ao entrar à porta principal. Este edifício tem três divisões e cruzinha, isto no resto do chão. No primeiro andar, encontramos um sótão amplo, onde podemos verificar que o telhado foi recentemente alvo de remodelação. Nas traseiras, encontramos garagem, arrecadação e emagurador. Tudo isto inserido num terreno com 1.286 metros quadrados. Imaginas aqui a tua piscina e uma boa horta que te liga à terra e te fornece aos teus vestais de consumo diário. Consegues ver que, para além das remodelações necessárias, consegues perceber as potencialidades desta causa, se assim marca a tua visita.